E aí come cenoura e faz a gente chorar Tem muitas camadas pra sua pele trocar Quando chega a Fáscoa, chocolate vai dar Mas é na frigideira que o bicho vai pegar Beleceboa, beleceboa Quando sai da toca, tem medo da nada Tem medo do Belenel Toma um banho de ovo e farina Chama-te e vira do abel Beleceboa, beleceboa Na gaveta de legumes, confusão vai arranjar Com seu cheiro forte, a pente raba vai aplicar Seu sugueiro não feia, é melhor correr Pra não virar carne, churrascada e alguém comer Beleceboa, beleceboa Quando sai da toca, tem medo da nada Tem medo do Belenel Toma um banho de ovo e farina Chama-te e vira do anel Beleceboa, beleceboa 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 Obrigado.